Obrigado pela oportunidade da participação aqui nesse canal tão importante de notícias para a nossa comunidade aqui. Então, nós estamos, mais uma vez, com o processo seletivo em aberto. Agora nós tratamos desse processo seletivo unificado. Por que unificado? Porque a gente está fazendo o processo seletivo do Unicep e do Mackenzie, porque nós somos um polo educacional também deste presbiteriano Mackenzie. E nessa modalidade que a gente está chamando de modalidade de inverno, nós vamos ter o curso aberto, nós já estamos com as inscrições abertas para quatro cursos presenciais do Unicep, que é o curso de Direito, Medicina Veterinária, Agronomia e Ciências Contábeis, somente para estes quatro cursos, que são presenciais, cursos bacharelados, e para os cursos do Mackenzie, que são os cursos da área de Licenciatura e Tecnológicos. Estes são ofertados na modalidade EAD. As inscrições, Sanarelli, elas vão até o dia 9 de julho, e aí o aluno podendo fazer a sua prova até o dia 10 de julho. Basta ele entrar no nosso site, clicar no link do vestibular. Para aqueles que pretendem fazer a prova, se trata de uma redação onde o aluno vai ter até duas horas para fazer essa redação, a prova tranquilamente, com bastante tranquilidade, vai ser online, através do nosso sistema Moodle. E para aqueles que desejam entrar com a nota do Enem, basta ele trazer o seu boletim de notas e entregar para a gente que ele vai também participar do processo seletivo através do seu rendimento obtido diante do Enem. Além dessas questões do nosso processo seletivo, nós também, agora em julho, nós vamos também abrir o nosso processo, nós vamos abrir o processo de inscrição e matrícula no nosso curso de pós-graduação, Sanarelli. Ainda, nós estamos esperando ainda passar esse processo agora para não ter dois eventos concomitantes, para a gente poder atender da melhor forma cada um dos seus públicos específicos, mas nós vamos abrir também novamente para os cursos de pós-graduação com previsão de início das aulas para agosto. Então, nós temos diversos cursos na área aí, temos os cursos que foram construídos junto com os coordenadores de cada um dos cursos de graduação, porque esses coordenadores estão conectados com o mercado, entendendo quais são as necessidades de especialização, de uma forma de melhorar seu currículo profissional dentro da sua área de formação, através dessas especializações lá do Censo, é bom a gente destacar isso, para a gente iniciar. Nossos cursos de pós-graduação, ele tem a duração de um ano, com 360 horas aula, e agora, a partir de 2018, o MEC dispensou, através de uma portaria, a obrigatoriedade de apresentação do tão temido trabalho de conclusão de curso para alguns alunos, outros gostam. Então, a gente não tem mais essa obrigatoriedade no nosso curso de pós-graduação. E aí A gente não tem mais essa obrigatoriedade de apresentação do nosso curso de pós-graduação.